Como assim vocês vieram de carro? Porque tinha dinheiro pra ir de avião, tinha dinheiro pra ficar no hotel, você entendeu? Mas isso não foi repassado. Assim como a gente sabe também que não foi repassado dinheiro de ECAD, uma porrada de coisa. Mas isso não anula o fato de que... Cara, é o que eu falo pra eles. Tem um trecho aqui, eu vou tocar não agora. A gente não ficou famoso, não mudou nossa vida. Só que é tipo assim, vamos abrir uma porcentagem aí. Quantas pessoas que tem banda no mundo conseguiram tocar no Rock in Rio, sabe? Você entra pra um grupo seleto, querendo ou não, e num grupo seleto de Santos, porque a gente tem muito representante de Santos que já tocou no Rock in Rio. Então tipo, foi uma experiência incrível, foi a primeira experiência assim de domínio de plateia, eu acho que pra todo mundo da banda. E quanto mais difícil, melhor. Quanto mais difícil, melhor. Você valoriza mais. Foi uma merda. A gente saiu dirigindo de madrugada pra chegar lá, tocar de tarde. Foi de fuder. Só que a gente quebrou um monte de regra lá. A gente quebrou um monte de regra. Era pra ser show curto, a gente fez uma hora e meia de show, porque a galera não deixava a gente ir embora. A gente fez um show de autoral. Você entendeu? Vamos ver agora. Assiste aí, assiste aí que vocês vão ver que a vibe foi do caralho. A galera... Pressão total da galera assim. Se você gritar lá, cocô com pão... Sabe? É um bagulho muito louco, velho. Rapaziada, vamos fazer suas perguntas, que enquanto tá rolando o vídeo, a gente vai ficar ligado aqui respondendo pra vocês. Vamos ver esse Rock in Rio, porque, porra, deve ter sido uma experiência foda, né, mano? A gente vai ficar ligado aqui. É um bagulho muito louco, velho. E aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí. Não quero nada de mim. Não quero nada de mim. Quando eu assalto, sei que faço esse. É um bagulho muito louco, velho. E aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí. E aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí. E aí, assiste aí, assiste aí, assiste aí. E aí, assiste aí. Caralho, que foda Foda, que foda, velho E abriu portas esse show do Rock in Rio Abriu, abriu O que você falou, tá lá no release Shows Rock in Rio Os caras já, caralho, ao mesmo tempo é legal Enquanto a partida o cara fala Caralho, tocar no Rock in Rio, cachê, vai ser foda É, então Assim, o que a gente fala que eu acho legal Pra caramba, que é uma coisa que eu gosto É que deu voz pra Herodelia Hoje Dependendo das circunstâncias O que antigamente Ignoravam, hoje em dia Querem saber a opinião da banda Sabe, eu acho que todo mundo Você ter o crachá Rock in Rio Estampado, rola um respeito Exatamente